Provas vazadas são evidências que abalam o governo Lula Sua casa ainda vai cair, Xandão Afirma o pastor Silas Malafaia Vamos falar sobre isso Você acha que essas evidências agora que foram vazadas Não sei se você soube dessas evidências Pode realmente complicar o governo Lula Esse regime Lula começa a tremer na base Porque o Lula já saiu agora de manhã para viajar Mais uma viagem Sempre quando o negócio começa a esquentar para o lado do Lula Ou ele fica doente Ou cria uma cortina de fumaça Ou ele viaja para fora do Brasil Agora ele tem algumas desculpas Mas tudo bem Galera, não esqueça que aqui agora a gente está tendo alguma situação Parece que está tendo um furacão chegando aqui na Califórnia De acordo com as matérias De acordo com a televisão e as notícias Não vai ser tão ruim assim Mas ainda não se sabe exatamente como vai ser hoje à noite Então eu vou ficar em casa, não vou trabalhar hoje Poderemos fazer mais vídeos Então fica com esse vídeo até o final Chegando no final aqui Nós vamos transferir você para uma live Onde eu vou responder as suas perguntas Tem tempo que eu não faço essas respostas Eu faço o vídeo em 22 minutos e terminamos Agora não, vamos terminar Vamos entrar num outro E lá eu vou responder a pergunta de todo mundo Tá bom? Então fica ligado até o final Porque no final vai chegar um link E esse link vai fazer todos vocês entrarem automaticamente Na live Onde eu vou responder a pergunta de todos vocês E vai ser interessante Eu vou fazer uma pergunta Vamos responder todas as perguntas da semana Fazer um bate pronto aí E também falar sobre dia 7 de setembro É para ir às manifestações ou não? A gente vai falar hoje Terminando Já entra Fica até o final Para você entrar Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa Se você não deu o seu joinha ainda Dá o seu joinha Compartilha esse vídeo com os seus amigos Joga aí nos grupos de WhatsApp Grupos de Telegram Vamos alcançar o maior número de pessoas possível Eu vou dar aí 5 segundos Para cada um de vocês compartilhar esse vídeo com seus amigos Tá bom? Preparado? Vamos lá 1 2 3 4 5 Valeu galera Brigadão aí E se você quiser tornar-se membro do canal Entre para o time de membros aí Que você vai nos ajudar muito Fazer com que esse trabalho seja um trabalho totalmente independente Nosso trabalho depende de você E não do governo Não de qualquer outra coisa Vamos começar aqui com a fala de nada mais do que o pastor Sila Malafaias Que realmente foi pra cima do Xandão Para o comentário diz pra mim Você acha que o Malafaias pode ser preso a qualquer momento? Coloca sim, pode ser preso ou não A opinião de cada um de nós Não é o que a gente quer Nós não estamos falando o que eu quero Estamos falando o que você acha Depois dessas falas Dessa ditadura que a gente vive Se pode ou não ser preso Vamos lá Alexandre de Moraes A sua casa ainda vai cair Irmãos Tem mais que escute Eu vou encerrar Tem mais que 100 brasileiros Escute Que estavam em frente ao QG do exército em Brasília Fazendo manifestação pacífica Como diz o artigo 5º Inciso 16º da constituição Que foram enganados e levados para um estádio Tem irmãos que estão presos em Brasília E vamos lá E o artigo Dessus Mantém presos idosos, mulheres, homens, sem uma prova de que estavam fazendo paderna. Agora, o general-chefe do gabinete de segurança do presidente Lula, Gonçalves Dias, dois dias antes da paderna, comunicou às agências de informação que ia ter paderna. Aqui ele está falando de uma coisa que foi vazada. Foi vazado e agora nós ficamos sabendo exatamente o que está acontecendo. Quem é que está aqui e você apoia o que o pastor Sila Malasfaia está fazendo? Bota aí duas mãozinhas rosinhas aí, bota aí. Você viu a multidão de pessoas e isso aqui eu tenho que respeitá-lo. Porque mesmo em frente de todo mundo, multidão de pessoas, ele manda a verdade e como tem que ser. O que acontece, por exemplo, muitas pessoas não gostam do meu canal, sabe por quê? Porque eu falo a verdade. Eu não aceito me prostituir com a mentira. Então se você está no meu canal, você vai ouvir a verdade. Várias pessoas, eles começam a conversar comigo, vai no WhatsApp, começa a bater um papo. E aí eles acham que eu vou concordar com tudo que eles falam. Mas eu não concordo se é algo que eu sei que é mentira ou eu discordo. Eu digo, não importa quem quer. Eu não vou me prostituir com a mentira. Não vou me prostituir com coisas erradas. Então quando é mentira, eu digo que é mentira. Aí o cara fica a pé da vida comigo, porque ele não gosta. E eu vejo isso aqui nele. Tem multidão de pessoas ali. Naquelas milhares de pessoas, claro que tem petista. Claro que tem globalista. Claro que tem comunista. Claro que tem de tudo. Mas isso não deixa ele, nesse aspecto, se prostituir com a mentira. Ele fala a verdade. Por quê? Porque ele está vendo que a nossa liberdade está em jogo. Então isso aqui é muito importante, o que ele está fazendo aqui. Dudinho da Paterna, que abriu a porta do Palácio. Fato. Tem cheio de vídeos aí na internet. Por que o seu Alexandre de Moraes não mandou prender o general? Por que está de coluio com esse governo? É injusto. Tem irmãos nossos que estavam em frente ao que? Aqui uma coisa interessante que ele falou. Está em coluio com esse governo. Existe um pensamento de que o STF está em coluio com o governo, mas não em coluio diretamente, mas indiretamente. Tanto o Lula quer criminalizar o bolsonarismo, como o STF quer criminalizar o bolsonarismo. Então não é que eles estejam em coluio entre si, mas os dois querem a mesma coisa. E quando os dois querem a mesma coisa, acabam nesse coluio. Agora, não quer dizer que eles gostem um do outro. Não quer dizer que eles sejam amigos. Quer dizer que eles veem o bolsonarismo como um inimigo em comum entre os dois. Então é isso que está acontecendo aqui. Então nós temos que entender a jogada. Como eu falei para vocês, quando terminar esse negócio do dia 8, o canhão irá apontar para o Lula. A esquerda já começa a ver isso. Nós mostramos para você o vídeo lá do cara lá da esquerdalha, mostrando que realmente isso vai acabar indo para cima deles. Porque o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Vamos lá. Que estão pretos. Sem o devido processo lugar legal. Eu vou declarar aqui profeticamente o que eu falei no vídeo que eu postei ontem. Senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. Quem é que acredita que a casa do Alexandre de Moraes ainda vai cair? Vai lá no comentário, bota ali eu. Quem acredita? Você acredita que isso vai acabar acontecendo. Porque o que eu tenho visto no Brasil, o que eu tenho visto no mundo, essas pessoas ganham esse superpoder. E elas vão crescendo, 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 e chega o momento que elas caem. Eu lembro, por exemplo, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele se tornou aquele juiz todo poderoso, daquele juiz poderoso. Ele, cara, ele podia tudo. Naquela época onde o Lula foi preso, o Sérgio Moro se tornou uma das pessoas mais poderosas do Brasil. E lembra você que o candidato da Globo passou a ser o Moro. Muitas pessoas esquecem disso. As pessoas acham que a Globo é petista. A Globo não é petista. A Globo é anti-bolsonarista. Porque antes do Lula, o Lula preso, o candidato da Globo seria o Moro. Quando o Lula foi solto, continuou sendo o Moro. Só que quando viu que o Moro derreteu pelas aquelas cagadas que ele fez, então o que aconteceu? Aí, quando eles viram que não tinham opção, eles tinham que ser anti-bolsonarista, eles escolheram o Lula porque eles acreditavam que era o único que conseguiria derrotar o Bolsonaro com o apoio deles. Então foi isso que aconteceu. Mas o candidato deles era o Moro. O Moro era um gigante. Mas o Moro cresceu esse orgulho dentro dele, cresceu esses superpoderes dentro dele, e ele pensou que já não tinha limites. E o que aconteceu? Caiu, 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 se esborrachou todo. Hoje o Moro ainda é um senador. Mas quando você vê o Moro senador, ele é um senador bunda mole. Por exemplo, quando foi chamado de criminoso por aquele hackerzinho de Araque, ele não tinha nem resposta. Qualquer outro senador ali teria dado uma ordem de prisão, teria automaticamente ido para cima daquele vagabundo. Mas não, o Moro com aquela totalmente derretido, sem nenhuma força, com medo, ele pode perder o seu mandato a qualquer momento. Então você vê que ele era um gigante que perdeu todo o poder. Mas o Alexandre Moraes um dia vai perder esse poder também. E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o ser humano vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo, fazendo pressão na sociedade, ninguém aguenta. É um desses motivos. Deixa eu te dar uma... Vou fazer uma analogia política aqui para vocês. Nós temos no Brasil hoje os políticos que são basicamente assim... Se prostituem pelo poder. Mas basicamente é isso que nós temos na política brasileira. Difícil você encontrar um político no Brasil que não tem um preço, que não tem um tag. E isso é muito ruim. Mas, pelo outro lado, nós também podemos usar isso para os nossos benefícios. Eu sei que as pessoas entram no alarmismo, nos profetas do caos, mas pensa comigo. Pensa comigo. Nós tínhamos o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, o presidente do Senado, o Renan Calheiros, e eles eram totalmente aliados ao Lula. Eles eram totalmente aliados à Dilma. Mas o que aconteceu? Eles se venderam pelo poder do povo. Então, você tem no Brasil hoje os políticos que são... que se prostituem ao poder, ao dinheiro e à posição. Então, ainda que você veja... Ah, mas o Lula, ele está dando dinheiro. Por exemplo, está sim, mas também dava naquela época. E mesmo assim, eles aceitaram o impeachment. Por quê? Porque o poder do povo é o que faz essas pessoas estarem onde elas estão. Então, quando as pessoas começaram a manifestação, quando as pessoas começaram em as ruas pedindo o processo de impeachment, muitos de vocês falavam impossível. É como se nós tivéssemos hoje fazendo uma analogia o Pacheco. Você fala, mas Fábio, é impossível pedir impeachment. O Pacheco nunca vai impeachment o Lula. Assim era na época da Dilma. O presidente do Senado era tão aliado com a Dilma quanto o Pacheco hoje aliado com o Lula. E as pessoas diziam, não vai acontecer nunca, não vai acontecer nunca. Mas, como eu falei para você, a política brasileira, os políticos brasileiros são prostitutos do poder. Então, o que aconteceu? O presidente do Senado, ele viu as multidões, milhares e milhares de pessoas na rua pedindo impeachment. Então, o que acontece? Ele que tinha se vendido por cargos, ele que tinha se vendido por propinas, condiceta e tal, agora, ele se vende pelo poder. Ou seja, ele se vende pela pressão popular. Ele se vende porque as pessoas estavam pedindo impeachment. Então, é a mesma coisa. Uns se vendem pelo dinheiro, outros se vendem por uma posição, mas todos eles estão de olho em quê? No povo. Porque o povo é o poder que os fazem ricos. E essas pessoas que estão no poder, eles têm fome pelo poder. Porque o cara, ele sendo um senador, ele pode se enriquecer. O cara sendo um senador, ele tem o poder. O cara sendo um senador, ele negocia cargos importantes. Mas ele tem que ser senador. Uma vez, ele fazendo algo que a população, com um número gigantesco, está pedindo, automaticamente, ele tem o mais importante, que é a posição no Senado. Que é a posição de político. Então, o que eu falo pra você? É muito ruim, é muito ruim. Mas nós podemos, de maneira estratégica, usar isso para o nosso benefício. Se nós tivermos milhares de pessoas pedindo o impeachment de A e B, numa questão constante, isso acaba acontecendo. Por quê? Porque ele sabe que esse poder é o que ele tem vício. Esse poder é o que ele tanto quer. Então, isso acaba acontecendo. Eu termino dizendo Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus guarde a tua família. Deus abençoe teu pastor. Deus abençoe a igreja no Brasil. Deus livre o Brasil de aprovação de maconha que é a porta para todas as outras trocas. Deus livre o Brasil de corruptos e de narcotráficos. Deus levante a sua igreja com poder e autoridade. Você pode repetir após a minha fala? Repita após a minha fala. o Brasil do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. A última. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Então aqui é muito interessante o que ele fala, né? Muito interessante porque nós temos que ver a jogada. E a gente vai falar, a gente está fazendo o vídeo 22 minutos, pessoal. Quem é que está? Quem é que está aqui? Você está nesse propósito. Fábio, todos os vídeos que você coloca, eu assisto os 22 minutos. 22 minutos de vídeo, eu assisto os 22 até o final. Bom, eu estou fazendo esse propósito. Não é fácil, é muito difícil, mas tem dado ótimos resultados. Muitas pessoas têm entendido o que está acontecendo porque a gente vai muito forte com poucos assuntos que faz você entender melhor as coisas. Olha só o que ele vem falando aqui, o assunto principal aqui do nosso canal, do nosso vídeo de hoje, né? É esse aqui. Vamos lá. Olha esse aqui, o Sérgio Moro. Ou Lula mentiu ou foi enganado por seus ministros, diz Moro sobre 8 de 1. O senador compartilhou reportagem que mostra ex-secretário da ABIN dizendo em mensagens que sabia do risco de manifestantes vandalizarem. O senador Sérgio Moro na foto disse estar cada vez mais claro que o governo Lula sabia do risco de manifestantes invadirem e vandalizarem as sedes dos três poderes do dia 8. Quem é que está aqui e fala assim, Fábio, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu tenho a certeza absoluta de que Lula sabia. Certeza. Vai no comentário e bota ali. Eu tenho certeza. Bota a mãozinha rosa ali. Certeza. Bota ali. Vamos lá. cada um tem a sua opinião. Em publicação nas redes sociais, Moro compartilhou uma reportagem da CNN Brasil que mostra a troca de mensagens entre ex-secretário de planejamento da gestão da ABIN Leonardo Singer e o ex-diretor adjunto da agência, Saulo Moura Cunha, em 8 de janeiro. Aqui nós temos essa matéria. Vamos passar aqui para essa matéria para mostrar para você do que o Moro se refere. Vamos lá na matéria agora. Essa matéria que ele estava falando. Vamos lá. Ex-secretário da ABIN diz em mensagem que sabia de risco de manifestante descerem as planadas para vandalizar. Cara, isso aqui é checkmate. Isso aqui não prova tudo. Isso aqui já cai tudo por terra. Se nós tivéssemos uma mídia que não fosse totalmente comprada, se nós não tivéssemos se nós tivéssemos uma justiça de verdade, aonde a polícia estaria procurando justiça, querendo colocar justiça no Brasil, isso aqui já teria, isso aqui já é prova. Já é prova de que Lula sabia. O próximo passo da investigação é fazer o seguinte, nós sabemos que Lula sabia. Agora é o seguinte, ele permitiu com que isso acontecesse? Ele fez com que isso acontecesse? ou ele foi tão imbecil que deixou isso acontecer porque ele não tem capacidade nenhuma de governar? Essas são as questões. Não existe questionamentos de que ah, é que... Não, as questões são essas. Ele sabia, se ele sabia, por que ele foi para Araraquara? Se ele sabia, por que não libera as imagens lá do do Ministério da Justiça que mostram supostamente os soldados ali sem fazer nada? Se não sabia, por que desconectaram quatro câmeras que estavam ligadas e foram apagadas e ninguém sabe por que elas foram apagadas? De acordo com o Ramagem, existem quatro câmeras que foram apagadas. Por que apagaram? O que essas câmeras mostraram? Então nós temos que questionar tudo isso. Então é óbvio, é óbvio que tem caroço nesse engu. É óbvio que essa CPMI está chegando cada vez mais próximo a eles. Isso é claro. Então nós precisamos colocar o pé no chão e aí o trabalho é meu e seu da gente divulgar isso aqui e chegar ao maior número de pessoas possível. Nós temos que fazer nosso trabalho, pessoal. Se a gente não fizer esse trabalho, ninguém vai fazer ele por nós. Então nós precisamos divulgar, nós precisamos alcançar essas pessoas. E já estamos chegando a 22 minutos e terminando aqui agora, como falei para você, fica porque a gente vai entrar ao vivo agora mais uma vez e eu agora vou responder as suas perguntas. Vamos falar sobre 7 de setembro. Vamos falar sobre todas as perguntas que você tem. Fica ligado. Vou começar a colocar o link aqui agora. Vou colocar o link aqui e você já começa a entrar nesse link que nós iremos começar aqui agora. E lá nós não vamos fazer em 22 minutos porque é um outro canal, meu outro canal. Lá nós iremos bater um papo. Tirar esse domingo, porque é um domingo que está tendo um furacão aqui na Califórnia. Tomara que não chegue forte. Eu estou de folga, não vou trabalhar hoje por causa do furacão. Estão esperando muitos floods e coisas assim podem acontecer aqui na Califórnia. Então todo mundo está ficando em casa porque a gente não sabe como vai chegar o furacão. Então, enquanto isso, se a gente ainda tiver luz, se a gente tiver internet, nós ficaremos fazendo o vídeo o dia todo. Então, é a sua oportunidade de falar com a gente. Vou tentar fazer isso todo domingo, talvez, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 22 minutos. Quem ficou 22 minutos com a gente, já começa a entrar no grupo. Entra agora, entra agora que te vejo daqui a pouquinho na live. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.